É profundamente lamentável que esta Câmara dos Deputados coloque uma espada na cabeça dos governadores dos nossos estados, nas Assembleias Legislativas, coloque uma espada no pescoço do povo, do cidadão de cada um dos nossos estados, cujos estados têm dívida para com a União. É um absurdo nós exigirmos que os estados tenham que vender seus ativos, tenham que privatizar para pagar a dívida com a União. Isso é uma intervenção, é uma intromissão indevida na economia de cada estado. Não esperem que o Rio Grande do Sul vá se pôr de joelho, que o Rio Grande do Sul vá lambebota, que o Rio Grande do Sul vá pedir pinico. Nós não vamos vender o patrimônio público do Rio Grande dos gaúchos, nós não vamos vender a CE, vender a Corsã, a Companhia de Saneamento do Rio Grande, não vamos vender o Barri Sul, não vamos vender a Sulgás, a CRM, nós não vamos entregar o patrimônio público que os gaúchos construíram com suor e sangue para pagar uma dívida impagável, juros, pai do juro, mãe do juro, avô do juro, é o juro do juro, da praga do juro. E esta Câmara dos Deputados dizendo amém, avalizando com essa medida provisória esdrúxula que os estados têm que se ajoelhar para a União. Não é justo, não é correto, não é aceitável e queremos deixar aqui, presidente, o nosso protesto veementemente. A Assembleia Legislativa do Rio Grande não vai se dobrar e não vai assentar a venda do patrimônio do povo gaúcho, de jeito nenhum.